Já boas lábios Já boas lábios Já boas lábios Já boas coros em ti Seis da mar Remparaes multita roteor E alegria que a vida prometeu Medita boas piápa mar Roya passeu vou sentir o estrela E na bomba pega um flor Natureza quita culpó Medita boas piápa mar Roya passeu vou sentir o estrela E na bomba pega um flor Natureza quita culpó Já boas lábios Penetra no horizonte Vem escutar melodia de felicidade E sonhar, sonhar sorriso de um criança Já acordar para vencer feliz E sonhar, sonhar sorriso de um criança Já acordar para vencer feliz Já acordar para vencer feliz Já boas coros em ti Já boas coros em ti Seis da mar Remparaes multita roteor E alegria que a vida prometeu Já boas lábios Já boas lábios Já boas coros em ti Seis da mar Remparaes multita roteor E alegria que a vida prometeu Medita boas piápa mar Roya passeu vou sentir o estrela E na bomba pega um flor Natureza quita culpó Medita boas coros em ti Medita boas piápa mar Roya passeu vou sentir o estrela E na bomba pega um flor Natureza quita culpó Já boas lábios Penetra no horizonte Vem escutar melodia de felicidade E sonhar, sonhar sorriso de um criança Já acordar pra bem ser feliz Já acordar pra bem ser feliz E sonhar, sonhar sorriso de um criança E sonhar, sonhar sorriso de um criança Já acordar pra bem ser feliz E sonhar, sonhar sorriso de um criança Já acordar pra bem ser feliz Já acordar pra bem ser feliz Repara-te uma vez, multita rudial e alegria, quer dita prometer Repara-te uma vez, multita rudial e alegria, quer dita prometer Repara-te uma vez, multita rudial e alegria, quer dita prometer